Então, assim, vou imaginar o seguinte. A extrema-direita israelense, o sonho molhado da extrema-direita israelense é que Israel vire os territórios ocupados. A lei nacional mostra isso claramente. A extrema-direita israelense quer produzir um Estado onde haja diferenças étnicas que sejam espelhadas na cidadania. Cidadãos X e Y, porque esse é isso e aquele é isso. Ok? Quando a extrema-direita imagina o Israel dos seus sonhos, ela olha para os territórios ocupados. Aquilo que acontece lá tem que acontecer aqui. Não há diferença entre lá e aqui. O BDS faz a mesma coisa. O BDS diz, olha, não tem diferença entre os territórios ocupados e dentro de Israel. São a mesma coisa. O sonho do BDS é o mesmo Israel da extrema-direita. E aí o que o BDS faz? Temos que combater a todos. A direita e a esquerda. Porque para o BDS o sionismo não é no plural. Porque para o BDS a sociedade israelense é una e monolítica. Para a extrema-direita a mesma coisa. Ser de esquerda e ser sionista é contraditório. A extrema-direita acredita que a sociedade israelense é monolítica e una. O BDS também. A extrema-direita e o BDS dialogam. A única possibilidade de construir um novo momento na sociedade israelense e na sociedade palestina é romper com o sonho da extrema-direita e do BDS. Que é o mesmo. Eu desconfio, inclusive, que eles leem as mesmas coisas. E têm se encontrado com muita frequência. Bibi Nathaniel não existe com BDS fraco. E o BDS fraco não existe sem Bibi Nathaniel.